Professora, e quem já venceu? Para nós, na verdade, nós não vemos que tem vencedores. Houve lutas, houveram lutas de pessoas que foram condenadas, porque os rebeldes eram chamados de bordeleiros, assassinos, desgraçados, miseráveis. Eram acusados de tudo. E os militares, eles vêm com o intuito, a ordem deles, que eles chamam de pacificação, é uma ordem que pacifica, na visão deles, como uma fundagem. Então, não é pacificação. Mestre Lênin, inclusive eu estou gravando aqui, tá? Essas esculturas, elas também são uma disputa de memória, digamos assim? Elas representam uma disputa de memória, inclusive tem professores, o professor Marido Lamparo, ela já fez uma pesquisa mostrando essa disputa de memória que você tem quando chega no Memorial da Balaiada e vê as esculturas, e quando chega na praça em frente e vê um... Com o Duque de Caxias. Porque a impressão que dá é que o Duque de Caxias é o mais importante. É o mais importante. Quando na realidade ele chegou para, digamos assim, debelar o movimento. Debelar o movimento, acabar com o movimento. Acabar, mas chegou assassinando pessoas, matando pessoas. Acabando. E está lá como homenageado também. E outra coisa, quando a gente pensa também na praça, você pensa que foi um político militar que construiu a praça, então tem todo um concreto para ser pensado para que se discuta a Balaiada. E o mais interessante, se você olhar lá, na placa está dizendo, homenagem do povo de Caxias. O povo tinha condição de construir aquele monumento? O povo, a margem dele. Então é uma questão também a ser questionada, correto? Nessa decisão as pessoas não foram consultadas. Exato. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, o que é o movimento? Olha aqui, Julio Maia, prova disso. Ano passado, que foi um ano atípico, por causa da pandemia, a gente não vai, tipo, o nosso público de visitantes, a gente tem uma base, que não vamos contabilizar, mas vai dar em torno de 14 mil. Quer dizer, para o momento pandêmico ainda veio pessoas. Mesmo na pandemia, né? Mesmo na pandemia, porque foi um controle. Eu queria só que você fizesse essa relação antes da pandemia, qual era a média de visitação e depois da construção do Mirante, que resultou nesse atrativo, né? E era o Memorial da Balaiada. No ano que ele se inicia, ele tinha por volta de 10 a 12 mil visitantes anuais. Esse número vai crescendo anualmente. Cada ano mais visitantes. De 14, 16, 18, 20, 22, assim sucessivamente. Teve anos que nós tivemos 30 mil visitantes, 40 mil visitantes. O que acontece quando o Mirante é instalado? A gente diz assim, quadruplica. Nós tivemos 79 mil visitantes, um pouco mais, no ano 2019. Com a pandemia, claro, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, houve todo um cuidado por parte de todos, né? São responsáveis pelo turismo da cidade. E aí nós tivemos um número bem reduzido, mas, claro, pelo momento que estamos vivendo da pandemia. Então vai dar o quê? 14 mil por aí, né? Mesmo assim, dá um número expressivo, né? Se der o problema ainda em praticar esse turismo, em conhecer a história da balaiada. Eu queria até te fazer uma pergunta. Você acha que o Mirante contribui para mostrar o Memorial e a história da balaiada? Ajuda bastante. Ajuda, né? No sentido que eu vejo assim, o Mirante hoje é o ponto turístico mais visitado de Caxias. O Memorial da Balaiada, ele é uma história, já está em poder, até usar a expressão, imortalizada para a cidade. No sentido, o Memorial, independente da construção do Mirante, ele já sempre tem um número de visitação e de interesse, de pesquisa, de curiosos e de turistas em geral. O fato do Mirante ter sido construído ajudou bastante para que esse número de visitantes se aliasse cada vez. Aumentasse, né? Aumentasse. E até de outros lugares, né? O Mirante ganha, a cidade ganha também uma premiação, como o Julimar bem sabe, né? Exato. Foi o quinto ponto, né? Foi o quinto ponto, porque teve um concurso do Ministério do Turismo, e Caxias ficou entre os cinco pontos turísticos mais belos do país no concurso, né? Naquele momento, né? No concurso de 2019. 2019. Então, o que nós podemos dizer? O Memorial da Balaiada, eu digo assim, ele é constituído e ele tem sua manutenção de visitantes, independente de qualquer espaço. Independente, é verdade. O Mirante da Balaiada vem trazer... Agregou, né? Agregou, mas instalou ao espaço. Isso é verdade. Deu pra você, né? Muito obrigado, Mestre Lênin. Pois nada. Obrigado. E só pra citar o nome de vocês aqui no nosso vídeo. Farson? Farson, exatamente. Você é de Caxias mesmo? Sim. E você? Eu sou ruim, mas eu sou de Caxias. Também. E aí, vocês já conheciam antes o Memorial, ou também é a primeira vez que estão visitando assim? É a primeira vez que a gente escuta assim, a gente para pra... É a primeira vez que vocês vêm pra conhecer mais, assim, e pra escutar mais, é isso? É sempre pra olhar, a gente vê assim outras vezes, né? É pra olhar. Interessante. Mas hoje a gente está entendendo e conhecendo, né? Como é os fatos da história desse lugar, né? Quando você escuta a história, principalmente contada por quem compreende, que é o caso da minha Silênia aqui, ela compreende muito bem essa história. Qual... Você passa a valorizar mais ainda? Valorizo mais ainda. É, né? É. Porque já aumenta mais, né? Exato. Já dá mais um fundamento. É isso. Com certeza. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado, meu excelente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.